Comissão de Frente Comissão de Frente Que hoje conta um enredo totalmente preto Sendo aí o inverso, agora contando uma branca dentro de um enredo preto É, na verdade, primeiro eu não queria fazer esse projeto Certo Por ser branca, uma questão de protagonismo preto mesmo Que eu acho que é o que o enredo pede Mas eu também tenho uma outra bandeira que eu tenho que levantar no carnaval Que eu sou a única mulher coreógrafa de grupo especial Então eu não quis abrir mão desse espaço Então são lutas e lutas São representatividades somando com outras Então o que eu estou fazendo nesse projeto é escuta O elenco agora é todo preto E a partir do que eles me relatam É uma construção coletiva que estamos fazendo Porque eu escuto eles e dou esse direcionamento artístico Como mulher coreógrafa E hoje o que a gente vai ver na Avenida Já é um pouquinho da coreografia oficial da comissão? Não, ainda não Só o próximo ensaio técnico Na verdade um trecho Um trecho, algumas partes sim Uns tiquinhos sim, outros a gente vai fazer um freestyle Porque hoje é dia de festa A gente está muito feliz de voltar para cá Então hoje é um dia que a gente quer festejar Agora eu vou voltar para o lado dos integrantes da comissão Que tem um sentimento que é legítimo da coreógrafa Mas também tem um sentimento de componente Mandinha que está ali do outro lado da câmera Eu aqui, nós já fomos de comissão de frente Nós sabemos como é que é Conta para a gente como é que está esse coração A expectativa E como que é para você um artista representando uma comissão de peso Que como a gente falou tem uma comunidade Isso pesa um pouquinho para a gente Primeiramente eu fico muito feliz Estar aqui pisando novamente nesse solo sagrado Mas muito mais feliz pela Rosas de Ouro Acolher um tema de extrema importância para a nossa sociedade Estar aqui como uma pessoa preta À frente de uma comissão de frente Abrindo os caminhos para essa escola É muito significativo Porque essa comissão é composta por histórias Por pessoas que são pretas E que se sentiram na pele aí diretamente Essa exclusão, a discriminação e o preconceito Então hoje, junto ao apoio da Helene De toda a escola A gente vem falar sobre a nossa experiência Nosso relato de experiência A nossa vida, as nossas histórias Mas também os nossos momentos de exclusão De discriminação Revertendo tudo isso em muito amor E muita verdade no nosso trabalho Para toda a população que estiver aqui No dia oficial e nos ensaios técnicos também E o artista Uber preparou o que para a gente hoje? Como é que está tudo isso? Como é que foi esse processo? Junto com a Helena Como é que está sendo tudo isso? O artista Uber Santos Ele vem decodificar um pouco da sua história Enquanto preto De todos os momentos felizes Mas momentos de discriminação e exclusão Mas tentar reverberar isso Com muita força, com muita energia Para dizer para toda essa população Que compõe aqui o solo sagrado De que nós existimos E não seremos abolidos por ninguém Chega É uma entrevista de milhões Gente, eu vejo o Uber Com os olhos marejados A gente fica também, né? Porque é uma história muito de representatividade E nós que também somos minorias Povo que vem da pobre, preto, gay Que vos fala também Não tenho vergonha nenhuma de falar Então isso é muito bacana Parabéns aos dois Pela emoção Me emocionou bastante também Mandinha do outro lado também Com os olhos marejados A gente se emociona também Helena, muito boa sorte Obrigado Muito boa sorte também Muito obrigado por sempre Receber o site Comissões de Frente Que a gente sabe que é um quesito Que é um pouco ainda esquecido Que ainda não tem o seu devido valor Mas que com essas lutas Que a gente possa sempre somar juntos E que nunca a gente Tanto do lado branco como mulher Do lado homoafetivo Do lado também preto Que a gente não solte nunca as nossas mãos Que a gente possa somar as nossas lutas sempre É isso aí, Tim? Muito obrigado Muito obrigado, gente de coração Sete comissões de Frente Nessa emoção Trazendo sempre o melhor Entre as comissões de Frente Para você aí de São Paulo Tchau